Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. O assunto que me traz a essa tribuna, nesse dia de São José, padroeiro da minha cidade, padroeiro da cidade de Macapá, de respeito a mais uma armação perpetrada contra mim, envolvendo também o senador Randolfo Rodrigues. Armação organizada por políticos adversários que tentam retomar o poder no Amapá a qualquer custo. Por isso, uso a tribuna para ler uma carta que o senador Randolfo Rodrigues enviou a cada senadora e a cada senador dessa Casa. Onde, nessa carta, desmonta esse dossiê que eu tenho certeza que, nessa Casa, todos tomaram conhecimento. Abre aspas. Prazado senador e prazadas senadoras. Em cumprimento à máxima que dita que a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta, venham à sua presença esclarecer os fatos narrados em absurdo e descabido dossiê que foi entregue nos gabinetes de cada um dos senhores e senhoras parlamentares desta Casa. Trata-se de produção de um grupo político amapaense, ligado diretamente aos indiciados na Operação Mãos Limpas da Polícia Federal, que vem utilizando-se de dados grosseiramente criados e falsificados para divulgar graves calúnias a meu respeito. Tais calúnias tiveram início durante a campanha eleitoral à Prefeitura de Macapá, quando esse grupo enviou aos principais veículos de comunicação do país, recibos forjados que provariam que eu haveria recebido um mensalão quando deputado estadual, com a finalidade de votar favoravelmente aos projetos de interesse do Poder Executivo Estadual, à época comandada pelo senador João Capiberib. Como se verifica, tais denúncias não tiveram a repercussão que meus adversários queriam, talvez até mesmo pelo absurdo que significaria o recebimento de propina com o recibo assinado pelo corrupto e elaborado pela própria Casa Legislativa. Seria o primeiro caso, não é, senador? De corrupção. Só faltou registrar em cartório. No entanto, apesar da pouca repercussão, em virtude da gravidade das falsas denúncias, ingressei com o pedido de abertura de inquérito policial junto à Polícia Federal no Amapá, para que fosse apurada a falsidade dos documentos apresentados como sendo recibos, bem como a ocorrência dos crimes de calúnia, injúria e difamação. Além dessa medida, ingressei com o pedido de investigação junto ao Ministério Público Federal, para que fosse apurado todas as denúncias que existem contra mim. Embora acreditasse que, diante das medidas tomadas, tal grupo encerraria com a tentativa de achincale que estava perpetrando contra mim, fui surpreendido com a divulgação do referido dossiê, acompanhado de uma notícia a crimes, endereçado ao presidente do Senado Federal e ao presidente do Conselho de Ética e decoro parlamentar dessa Casa, acusando a mim e ao senador João Capiberib, de diversos crimes, todos eles relacionados ao alegado recebimento do dinheiro público para a votação de projetos de interesse do então governador do Estado do Amapá. Eu acrescentaria aqui a vossa carta, senador, que esse dossiê também foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Tal documento, todo ele baseado em informações falsificadas e manipuladas, tem a clara finalidade de me causar constrangimentos e, sem qualquer sombra de dúvida, está diretamente ligada à disputa política local, já que busca atingir as duas importantes lideranças amapaense que nem de longe foram alvo das operações mão limpas, numa tentativa de colocá-lo no mesmo nível de seus aliados. Além das medidas acima citadas, protocolizei requerimento de informação na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá com base na Lei de Acesso à Informação, solicitando cópias de todos os comprovantes de pagamento em meu nome, bem como de todos os recibos que, porventura, tenho assinado durante meu mandato como deputado estadual. Da mesma forma, estou providenciando os extratos de minha conta bancária por todo esse período, o que comprovará que recebia da Assembleia Legislativa tão somente o meu salário de deputado, sem qualquer tipo de acréscimo ou acordo com o Poder Executivo. A respeito de meus detratores, cabe salientar que se trata de, e aí o senador cita um por um, Fran Soares Júnior, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, afastado da presidência por corrupção, indiciado na CPI do narcotráfico da Câmara dos Deputados em 2000, por formação de quadrilha, improbidade administrativa, associação ao narcotráfico, dentre outros delitos. E, se me permite, gostaria de ler uma declaração registrada em cartório desse senhor, Fran Soares Júnior. Ele declara, pelo presente instrumento público de declaração, no pleno gozo de minhas faculdades mentais, na condição de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, venho tornar público que, na condução do meu processo de afastamento da presidência desta Casa de Leis, adotei expedientes não convencionais que consistiram em adulterar documentos contra a pessoa do deputado estadual João Jorge Goulart Salomão de Santana, como forma de vinculá-lo a falsos ilícitos relativo ao uso do recurso desta Casa. A presente declaração tem por objetivo esclarecer, invalidar ou substituir toda e qualquer documentação que venha a ser apresentada nos termos de que trata a presente declaração, mais especificamente, no que concerne a desmentir toda e qualquer denúncia falsamente proferida contra a pessoa do deputado estadual João Jorge Goulart Salomão de Santana, envolvido no afastamento de minha pessoa da presidência desta Casa. A presente declaração é verdade e dela dou fé pública, estando apta a produzir seus efeitos legais junto a terceiro e aos poderes constituídos. Macapá, 9 de março de 2000. Franço Ares, no nascimento júnior, presidente da Assembleia Legislativa. Senador Jorge Vianna. Eu queria, caro colega senador Capiberib, aqui do lado do senador Randolph, diante do presidente Paulo Paim e dos colegas no plenário, eu queria aqui prestar minha mais absoluta solidariedade à vossa excelência e ao senador Randolph. Conheço bem a luta dos senhores, de vossas excelências, no Amapá. Conheço bem as vitórias que lá não basta nas urnas. Tem que ser nos tribunais, tem que ser na opinião pública, tem que ser no pós-eleitoral. E fiquei estarecido de ver que, mais uma vez, se levanta contra a vossa excelência, senador Capiberib, um esquema no sentido de tentar atingir aquilo que vossa excelência tem como poucos homens públicos nesse país, que é dignidade, princípios éticos. E estendo essas afirmações ao meu colega Randolph, que está aqui. Estão vítimas dessa situação toda. Veja, senhor presidente, o senador Capiberib e amigos todos da imprensa que estão vendo. O senador Capiberib acabou de ler um documento assinado pelo então presidente da Assembleia, o mesmo que tenta forjar uma denúncia contra ele e contra o senador Randolph, que ele registra em cartório que ele usou de artifício, de artimanhas, de falsidade para incriminar uma pessoa e que ele estava ali tirando tudo aquilo que ele tinha dito e que aquilo que ele tinha declarado, que ele tinha falado, não tem validade nenhuma e ele faz um registro em cartório. E agora ele repete as mesmas denúncias que ele fez lá atrás contra o senador Capiberib e o senador Randolph. Então, eu acho que o lamentável é que, por conta de atitudes assim, é que o Brasil vai convivendo com situações que tendem a nos levar a um nivelamento por baixo. e eu só faço essa parte aqui porque sei que o povo do Amapá conhece a história de V. Exª, senador Capi e do senador Randolph. O senador Randolph é um dos mais brilhantes senadores que essa casa ganhou. O senador Randolph é um lutador aqui pelo povo do Amapá, pela Amazônia, pelo Brasil, por ética. É uma pessoa honesta, ética e decente. Aí vem político de quinta categoria, comprovadamente corrupto, envolvido em esquemas e sendo braço de crime organizado, atingir a honra de quem tem honra. Quer dizer, pessoas sem honra se utilizam das facilidades que temos hoje de acesso com novas mídias a atingir pessoas que o que tem na vida é a honra. Então, minha solidariedade, senador Capi, e estou certo que estamos diante de um caso de polícia, não é de política, e que um cidadão como esse tem que prestar conta na polícia pela bandidagem que anda fazendo contra pessoas de bem, como é a Vossa Excelência, senador Capi e o senador Randolfo. Senador Capi, senador Capi, senador Capi Begui, senador Alí, senador Holmberg, senador Randolfo Rodrigues, eu gostaria só de concluir a carta. Só para dizer que eu vou lhe dar o tempo necessário e que as palavras do Jorge sejam a fala desse presidente. Obrigado, obrigado, senador Paim, obrigado, senador Jorge Viana. Eu gostaria só de concluir, porque tem mais dois nomes aqui indicados pelo senador Randolfo Rodrigues na sua carta, que é Moisés Souza, ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado Amapá, também afastado da presidência por corrupção, responde na justiça por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, peculato, falsidade ideológica, fraude em licitações, corrupção passiva e falsidade documental, entre outros delitos. Recebeu irregularmente R$ 139.594,71 em diárias nessa legislatura. Edinho Duarte, deputado estadual, assim como Moisés Souza, responde na justiça por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, peculato, falsidade ideológica, fraude em licitações, corrupção passiva e falsidade documental, entre outros delitos, e recebeu irregularmente R$ 213.149,97 em diárias nessa legislativa. E por aí é possível verificar que as intenções dos denunciantes é arrastar para a lama onde se encontram seus adversários políticos e principal denunciador. Informo ainda que de todas as medidas judiciais cabíveis estão sendo tomadas por mim em relação àqueles que me caluniam. Assinado, senador Randolfo Rodrigues. Fecha aspas. Senador. Senador Randolfo. Senador Capiberib. Queria cumprimentar a Vossa Excelência e Vossa Excelência... Eu já tinha utilizado a tribuna na semana passada, mas eu quero completar as informações de Vossa Excelência, inclusive com a leitura da carta que foi lida por Vossa Excelência nesse momento. Na verdade, senador Capiberib, o que trata-se é de uma busca de salvo conduto do crime organizado no Amapá. É isso. Qual é o melhor mecanismo de salvo conduto para eles? Colocar todos na lama emporcalhada que eles frequentam. as acusações não batem com os fatos, não batem com os fatos pelos depoimentos que existem, inclusive de parlamentares que eram oposição ao senhor na época. e não batem com os fatos da razão. Eu era, com muito orgulho, base do governo de Vossa Excelência naquele momento. Não tinha como sustentar. O que o denunciante esquece de falar é que ele foi enfrentado por nós desde o primeiro dia que tomou posse na presidência da Assembleia Legislativa. O que ele não coloca no dossiê dele são matérias como essa, Jornal do Dia da Época. Da época ele disse que nós recebíamos Randolfe vence questão judicial contra o aludido denunciante. Na época ele disse que nós recebíamos recursos indevidamente, nós íamos para a Justiça para garantir o pagamento de salário que ele se negava a pagar para aqueles parlamentares que eram oposição a ele. Foi devido à atuação do vosso governo, senhor do Capribe, e devido à atuação que tivemos na Assembleia que esse senhor foi indiciado pela CPI do narcotráfico por envolvimento com tráfico de drogas. Foi devido à nossa atuação que o senhor e eu, na época, fomos ameaçados de morte e tivemos que andar com segurança devido ao esquema criminoso naquela época orquestrado por esse senhor. Na verdade, o que buscam, repito, é um salvo conduto, porque o esquema criminoso da época não foi desmontado. Aliás, nos anos seguintes, quando terminou o vosso governo, esse esquema se fortaleceu. Esse esquema se fortaleceu e resultou na Operação Mãos Limpas da Polícia Federal, que levou boa parte deles para as celas penitenciárias da Polícia Federal, penitenciária da Papuda, aqui em Brasília. Esses senhores foram novamente enfrentados por nós, agora, recentemente, quando nós, eu e Vossa Excelência, apoiamos as ações do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal para afastar o corrupto presidente da Assembleia Legislativa, senhor Moisés Souza. Eles foram enfrentados por nós, agora, e eles tentaram caluniar, pasmem, tentaram caluniar o Ministério Público. Na verdade, isso aí está esclarecido, nós mesmos fomos à Procuradoria-Geral da República semana passada e solicitamos ao Procurador-Geral da República a investigação. Amanhã, eu terei acesso ao meu sigilo bancário da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, que comprova a inexistência de qualquer acusação. E receberemos também os documentos da Assembleia Legislativa. Além disso, solicitei perícia nos documentos. O vagabundo bandido caluniador vai responder na Justiça por mais um crime, agora calunindo informação. Pouca diferença fará para ele, visto que alguém que está indiciado por tráfico de drogas, ameaça à integridade física de pessoas, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato e formação de quadrilha, pouco vai se preocupar com calúnia, injúria e informação. Mas terá mais um processo para responder. Por fim, senhor senador Capribe, trata-se de uma ofensiva do crime organizado do Amapá. Eu advirto ao crime organizado do Amapá. Eles não passarão. Eles vão perder mais essa. e não vão nos levar para chafrundar no esquema emporcalhado da lama da corrupção que eles, lamentavelmente, levaram o Amapá durante anos. Que fique claro, o tempo da corrupção, dos desmandos e do comando do crime organizado nas coisas públicas do Amapá, acabou. Obrigado, senador Randolfo. A estratégia dos políticos desonestos é colocar todos na vala comum para que não haja salvação, para que não haja esperança. Eu alerto isso para quem está nos ouvindo, para quem está aqui presente, de que essa é uma estratégia muito comum. Colocam todos na podridão, chafudando na lama para que não haja nenhuma diferença. Eu conselho a palavra ao senador Rodrigo Hollenberg. Senador Capiberibe, senador Randolfo, eu quero dizer a vossas excelências que vocês não precisariam nem perder tempo trazendo explicações sobre essas mentiras que estão sendo reproduzidas em alguns veículos de comunicação. porque o Senado Federal e o Brasil conhecem vossas excelências, têm acompanhado a trajetória de vossas excelências e sabem que, de sua parte, senador Capi, talvez, talvez não, com convicção, vossa excelência, entre os políticos das últimas gerações, vossa excelência foi o político mais injustiçado deste país, um homem íntegro, correto, honesto, que fez um grande governo, que iniciou um processo histórico de transparência nas contas públicas, teve o seu mandato cassado porque teve a coragem de enfrentar o crime organizado no seu Estado. Agora, nós todos acompanhamos a trajetória brilhante do senador Randolfo e compartilhamos dessa mesma opinião de que é um jovem político correto, honesto, promissor e, já naquela época, eu acompanhava também o desempenho do então deputado Randolfo, ameaçado de morte naquela época pelo enfrentamento ao crime organizado. Mas, vossas excelências têm que se acostumar. Efetivamente, isso é o que acontece com aquelas pessoas destemidas e que se dispõem a enfrentar o crime organizado. O que vossas excelências estão fazendo e fazem muito bem com o apreço da população brasileira, com a admiração da população brasileira e com o reconhecimento da população do Estado do Amapá. Portanto, Capi, eu não vou nem usar a palavra solidariedade à vossa excelência, ao senador Randolfo, porque vossas excelências não precisam de solidariedade. Apenas para registrar aquilo que parte do Brasil já sabe e que o Brasil todo precisa saber. Este é o preço que dois senadores que combatem o crime organizado pagam pela coragem, pelo destemor de fazê-lo. Portanto, recebo aqui a manifestação do nosso apreço, da nossa admiração, tanto vossa excelência que, para a gente, é uma referência dentro do PSB como o senador Randolfo também, que tem trilhado o caminho que honra muito o Senado brasileiro. Obrigado, senador Hollenberg. Eu queria lembrar que, em um momento, em 2004, nós tivemos que expulsar um representante do crime organizado que andava de crachá aqui dentro do plenário dessa Casa, de tão assintosa que era o cerco contra nós, que eles vinham aqui para dentro. É só para que a gente não esqueça do que nós vivemos. E o senador Randolfo foi forjado nessa luta, no combate, no confronto com esse tipo de gente. Por isso, está sofrendo os constrangimentos que vive hoje. Senadora Líde Sina Mata, por favor. Ibe, para me colocar ao lado de Vossa Excelência e do senador Randolfo em mais essa batalha. Aliás, eu tive a oportunidade de ir ao Amapá diversas vezes durante o seu governo, acompanhar a sua luta, sua resistência, resistência ao crime organizado naquele Estado, resistência às práticas de corrupção. E não é à toa que hoje nós vemos a reviravolta que está sendo feita na política do Amapá, porque o povo não concorda com a prática dessa gente. Mas o desespero deles, o desespero de saber que não é possível mais fazer o que faziam antes no Amapá, é que justifica essas ações. Portanto, Vossa Excelência nunca deixou de ter a Bahia, tanto o seu partido na Bahia como diversos outros partidos progressistas da Bahia ao seu lado, quando por diversas vezes estivemos a denunciar as perseguições vividas por Vossa Excelência naquele Estado e a firmeza de posições políticas e ideológicas com o que sempre as enfrentou. E agora, a tentativa de colocar neste mesmo barco de nódoa de práticas corruptas, Vossa Excelência e o senador Randolph, poderia até ser engraçado, não fosse a tragédia que atinge o povo do Amapá com a presença na política destas figuras. Muito obrigada. Obrigado, senadora Lídia. Com a palavra, senador Valadares. senador Capiberibe, senador Capiberibe, senador Rodrigo, Rodolfo Rodrigues, eu quero crer que esta campanha difamatória é uma arma utilizada pelos seus adversários na tentativa de contê-los na luta que juntos Vossas Excelências empreendem para alterar os mecanismos de corrupção, de violência e de ameaças utilizados por aqueles que os acusam através de notas inseridas nas redes sociais, falsificadas conforme comprova nota divulgada pelo senador Rodolfo Rodrigues. Vossa Excelência não é da agora, senador Capiberibe vem sofrendo em consequência desta luta. Não desista nem tão pouco Rodolfo Rodrigues, porque é uma luta sã, é uma luta que conta com a sociedade do Amapá e com o beneplácio de todos os senadores que honram esta casa. Por isso, a minha solidariedade e o acompanhamento diário deste assunto, porque se for necessário estaremos lá montando uma comissão, instalando uma comissão de senadores para averiguar pessoalmente essas perseguições e essas ameaças e que são vítimas de vossas excelências. Obrigado, senador Valadares. Muitíssimo obrigado. Em seguida, senador Luiz Nunes, eu passo a palavra ao senador Paulo Davi. Senador Capiberibe, senador Randolph, eu não poderia deixar neste momento levar a minha palavra de solidariedade aos dois companheiros, dois colegas senadores. Vossa Excelência tem uma história que o Brasil inteiro conhece, nós conhecemos, conhecemos a sua conduta, o seu caráter, o seu compromisso com a democracia, fez parte do momento histórico deste país. Portanto, o Brasil inteiro conhece sobejamente as suas ações, o seu caráter. Da mesma forma que a história do senador Randolph também todos nós conhecemos. Portanto, eu levo aqui a minha palavra, a minha solidariedade e refuto peritoriamente qualquer leviandade que por acaso estejam levantando contra dois senadores que são exemplos nesta casa. Vai aqui a minha solidariedade para a Vossa Excelência e o senador Randolph. Muito obrigado, senador. Senador Luizio. Meu caro senador Capiberib, quando eu tive conhecimento das torpesas espalhadas contra a Vossa Excelência e contra o senador Randolph Rodrigues, eu me lembrei de muitos anos atrás quando a Vossa Excelência foi governador outra vez. E eu era o chefe, eu trabalhava com o presidente Fernando Henrique na Secretaria-Geral da Presidência da República. Mesmo esquema, eu sei da luta que a Vossa Excelência travou para quebrar um grupo poderoso, um grupo em que se misturava interesses políticos com crimes. Eu sei da coragem com o que Vossa Excelência enfrentou. E agora voltaram à carga. Vossa Excelência pode ficar absolutamente tranquilo. Todos nós sabemos que Vossa Excelência é rigorosamente um homem de bem, assim como esta jovem revelação para nós da política brasileira que é o nosso querido amigo e companheiro Randolph Rodrigues. Tem Vossa Excelência e também o senador Randolph Rodrigues a minha total, integral solidariedade para o que deve é. Obrigado, senador. Obrigado. Eu vou concluir, senhor presidente, mas sem antes dizer que uma das maiores satisfações da minha vida política é ver o Amapá nesse momento com três lideranças políticas jovens. Com o senador Randolph Rodrigues que representa o nosso Estado aqui com um brilhantismo. O governador Camilo Capiberib e o prefeito de Macapá, Clécio Vieira. Os três têm 40 anos, os três foram forjados na luta, os três têm uma história mesmo sendo tão jovens. Essa é a grande satisfação e é por isso essa reação. É porque sabe que esses jovens vão dar continuidade a um modelo novo de fazer política, de transformações que aquela sociedade precisa. E é por isso que eles estão se aglutinando e voltando a atacar. Só que dessa vez é diferentemente daquele período em que me caçaram o mandato em 2005. Naquela época eu estava isolado. Hoje nós temos dois senadores nessa casa. Nós temos o governador, nós temos vários deputados federais. E o Brasil mudou muito, há muito mais transparência hoje. Mas encerro, senhor presidente, dizendo que há uma coisa que me constrange. É de ver um lixo como esse dossiê ser encaminhado ao Procurador-Geral da República pelo presidente do Senado. Sem que ao menos fôssemos, eu e o senador Randolfo Rodrigues, tivéssemos conhecimento de que a casa faria isso. É a primeira vez na história desta casa que se encaminha uma denúncia à Procuradoria-Geral da República. É verdade que nós fomos opositores ao senador Randall Calheiros. Mas eu confesso que jamais me passou na cabeça que algo assim pudesse ocorrer tendo aqui nessa casa uma corrigidoria onde nós poderíamos ser ouvido. E eu tenho convicção que depois de mostrar uma declaração como essa, em que o signatário desse dossiê se assume como falsário, eu acho que isso não poderia ir mais longe, teria que sim ir para a cesta do lixo. Esse dossiê só merece um lugar, a cesta do lixo, e era o que o presidente dessa casa deveria ter feito. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento o vossa excelência, senador Capiberib, que tive o privilégio de apartear. Queria convidar para fazer outra palavra, já que o senador Ivo Cassol não está presente, a senadora... Presidente, pela ordem, serei bem breve, só em relação ao último aspecto aqui destacado pelo senador Capiberib, tivemos conhecimento que o presidente caminhou para a Procuradoria-Geral da República. Nós mesmos tínhamos nos antecedido em relação a esses fatos. Mas, quero exultar, emular, parabenizar o presidente por esse procedimento, no sentido de acreditar que isso passa a ser agora um procedimento na Casa. Acho que nós, como somos homens da República, tem um princípio na Constituição que diz, qualquer um é inocente é que se prove o contrário, mas eu sempre digo que esse princípio não vale para homens republicanos, qualquer acusação sobre nós merece o mais radical esclarecimento por parte das instituições. O presidente o fez, nós já tínhamos feito que assim seja e que o quanto antes, tenho certeza, todos esses fatos serão esclarecidos. Aliás, não vamos alongar com isso. Essa semana esses fatos serão esclarecidos, só que em relação ao procedimento, espero que ele acreditar que este seja a partir de agora um procedimento a ser adotado uniformemente por parte da Casa. Obrigado pela condescendência, presidente. eu que agradeço, eu que agradeço, Vossa Excelência. Pela ordem, senador Jarbas Vasconcelos. Se eu presento, eu queria me incorporar ao pronunciamento do senador Randolph. Primeiro, para estranhar essa agilidade, essa rapidez com que agiu a presidência contra os dois senadores, um do Amapá, aliás, os dois do Amapá, e dizer que isso obrigatoriamente a partir de agora tem que se tornar uma rotina da mesa. Eu confio muito em Vossa Excelência como primeiro vice-presidente e que qualquer denúncia que chegar aqui agora seja de imediato, dentro de 24 horas, encaminhada ao Supremo, à Polícia Federal, a quem quer que seja, para que sejam adotadas as providências. Aí sim, realmente passa a ser uma coisa inusitada, isso é uma mudança, o que o presidente fez com relação aos dois senadores é uma mudança de comportamento e vamos ver se essa mudança perdura ou se essa mudança foi apenas e tão somente com relação aos dois senadores. Com a palavra a senadora Ângela Portela pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senador Jorge Viana, também quero aqui demonstrar a minha solidariedade aos dois senadores do Amapá, Randolfe e João Capiberibe, dois grandes senadores que muito honram o povo do Amapá e o povo brasileiro. Saiba, queridos senadores, que aqui há um reconhecimento do sério trabalho, da conduta digna de cada um de vocês. Então, quero aqui registrar nossa solidariedade, o nosso carinho, o nosso respeito à conduta de vocês como senadores da República do nosso país.